O processo de compra do governo, e aí, vamos dizer, governo federal, estadual, municipal, é um processo lento. Quer dizer, isso é uma questão que precisa ser alavancada, mas como acelerar esse processo? A gente percebe, vamos tentar esse ano, por exemplo, os municípios precisam comprar tecnologia, mas a gente sabe que vem uma eleição municipal, vai vir uma mudança municipal. O Estado precisa comprar tecnologia, mas a gente sabe que em 2014 tem uma eleição estadual, e também vamos ter uma eleição presidencial, mas a presidencial até que tem uma questão menor de timing, que tem que se produzir no governo federal até a eleição. Como é que vocês veem essa possibilidade de acelerar esse prazo de contratação? Há um interesse, sim, nessa aproximação do governo e empresas privadas, mas nós temos sentido algumas coisas. Eu vou pegar dois exemplos. Um, a grande expectativa que nós tínhamos alguns anos atrás na área da TI em relação a mega-eventos como a Foco do Mundo. Puxa, vão aparecer inúmeras oportunidades. Aí o que nós acabamos descobrindo ao longo do tempo? É que você não tem um planejamento global, porque você tem várias esferas atuando, e, por exemplo, algumas prefeituras têm interesse em criar alguma solução de apoio aos turistas, envolvendo, por exemplo, tablets ou qualquer outro, digamos, sistema que ajude a navegar pela cidade, e outras cidades, não. E mesmo as cidades que estão se propondo a fazer, não existe um projeto único. Olha, esse vai ser o sistema de atendimento ao turismo. Essas experiências vão ser multidiferenciadas, porque é dividido pelas várias esferas. Cada verba vem de uma determinada esfera. Então, embora haja interesse, não há um sincronismo, não há uma ação com o mundo. E o outro problema, que eu acho que é muito típico, digamos, da participação dos processos demorados e as eleições, é a experiência que nós temos tido em projetos de cidades inteligentes. Nós tivemos um caso de sucesso muito bem, digamos, até, badalado, que foi do Rio de Janeiro, onde ali houve, primeiro, o interesse do governante, do prefeito, que ele se mostrou muito interessado, ele foi muito relativo, um alinhamento das esferas municipal, estadual e federal, exatamente porque havia necessidade de se juntar a órgãos municipais que operam com a cidade, e também alguns órgãos estaduais, como os transportes, como o metrô, que pertence ao Estado. Em outros, já é mais difícil você juntar, olha, vamos colocar todo mundo junto para resolver um problema. São esferas diferentes, com políticas muitas vezes diferentes. E o terceiro ponto, dentro desse contexto, é que as eleições, sim, acabam atrapalhando. Por quê? Quando você desenvolve um projeto de cidades inteligentes, isso envolve um ecossistema, tem empresas privadas, no caso do Centro de Operações do Rio, em BM e outras empresas, envolve a esfera municipal, que tem que fazer o investimento, a esfera estadual, e quando se chega a situações como agora, meses antes das eleições, praticamente as negociações param. Porque quem está no comando não sabe se vai continuar ou vai conseguir colocar o seu sucessor. E quem vai, digamos, vai assumir de uma outra, de outro partido, muitas vezes, revê o que foi debatido para começar do zero, outra vez. Então, a gente sente um interesse grande na questão das cidades inteligentes, mas um corte abrupto de discussões e avanços. Então, eu acho que, sim, precisa ser acelerado o processo, mas eu acho que a questão também leva muito à maturidade da gestão pública. Eu tenho um exemplo que, agora, recentemente eu estive de férias no exterior, e eu desembarquei e ia até o hotel, sempre puxando a mala, a rua que eu lume, em um hotel, em Paris, e a rua estava em obras e tinha um pequeno cartaz dizendo a obra, o que tinha que ser feito, e um grande cartaz da prefeitura pedindo desculpas pela obra. Isso é um pouco invertido aqui. Um dos grandes cartazes são, olha, a obra e assim por diante, e ninguém pede desculpas, por exemplo, é o favor que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é uma prova que ainda falta um pouco de maturidade na gestão pública. O Brasil, ele não é homogêneo. Você encontra governantes com uma visão de longo prazo e outros com uma visão de curto prazo. Então, você tem casos de sucesso aqui e outros que você não consegue avançar. Então, eu acho que não é só o processo de acelerar, mas um processo super rápido, mas se não houver uma maturidade no modelo de gestão pública, as coisas não vão acontecer. E não só maturidade, mas continuidade, né? Continuidade. Essa quebra de continuidade, às vezes, realmente, do ponto de vista ciclo tecnológico, ela causa um intervalo que depois torna o sistema obsoleto, torna a tecnologia obsoleta e, eventualmente, tem grandes investimentos que acabam parados sem continuidade. E que aí acabam gerando um impacto negativo, porque são questionados investimentos em tecnologia que não têm efetividade ao final de médio e longo prazo. Então, poxa, já se gastou. Aí é aquela história das ondas tecnológicas. Vamos esperar esse negócio assentar para ver se realmente vai se tornar uma realidade. Não vamos gastar o dinheiro público numa nova tecnologia, numa nova ideia, porque isso daqui a pouco pode estar sucateado, que é o modelo da Cloud Computing. A Cloud Computing, agora, o governo está começando a olhar e falar assim, não, é um caminho sem volta. Não é um best word, não é um chavão de marketing. Então, vamos começar a criar os modelos de contratação. É aquilo que, no passado, falava políticas estruturantes. Acho que, não sei, deveria ter algumas políticas estruturantes, que é o que eu estava falando um pouco, que tem uma orientação de médio prazo e que aquilo sirva como um certo norte. Por mais que a compra governamental, ela tem que ser de curto prazo, e se está correto, tem que acelerar, mas ela não pode ser altamente impactada por um processo de eleição, por um processo de escondilidade. Quando você fala em situações de maior complexidade, por exemplo, as coisas básicas, de alguma forma, já estão automatizadas. Mas aí, quando você fala em uma gestão do trânsito, você fala em gestão de uma saúde eficiente, integração de bases de dados de hospitais, clínicas, isso envolve muito tempo, envolve mais de uma gestão. E aí, quando você mistura a justiça com o transporte... Exato, e aí isso demora. É isso, é isso. Então, ficam sistemas muito isolados, que aí não trazem aquele benefício que se olha, poxa vida, o que eu estou ganhando? E é um pouco aquilo que eu falei do fomento. Se o governo cria algumas políticas e fomenta a indústria de haver soluções para aquilo, você também tem o efeito sinergia que torna a solução mais barata. Em vez de você ter soluções específicas para cada cidade, para cada estado, para o governo federal, você cria uma política, você meio que orienta toda a indústria para atender um determinado... Quer dizer, tem uma plataforma em cima do qual todo mundo vai desenvolver e aí consegue criar soluções mais homogêneas e com uma visão de solução e não visão isolada. A iniciativa privada, ela se movimenta de uma forma que também pressiona o governo a fazer a parte dela. Eu acho que esse exemplo que foi dado na área de saúde, o mercado de saúde, ele está estourando nos últimos anos no Brasil por conta de prontuário eletrônico, por conta de práticas aonde o governo criou realmente mecanismos para a iniciativa privada fomentar e investir nesse... Seguem a participação dos titãs, aí acaba sendo um pouco dos titãs, acaba sendo federal, né, porque o município, o estado ainda não tem tanto essa empresa gigante, mas, por exemplo, de um cerco, de uma data breve, que acabam sendo os grandes compradores de tecnologia ou os indutores de compra de tecnologia no governo. Como é que é essa relação? Considerando que vocês têm dois tipos de relações, a de fornecedor para a estatal, a unidade de competidor para a estatal. Eu acho que assim, seria bom se a gente já estivesse nesse estágio, nesse estágio onde cada, seja um CEPRO, as operadoras privadas, o mundo privado, os fornecedores privados, eles estivessem competindo mais até por ter sobra de capacidade ou algo do tipo. Eu acho que o estágio que nós estamos é bem anterior, né, existe carência de infraestrutura ainda, mas, por mais que a gente tenha falado aqui muito da camada de serviços, esses serviços, eles só vão poder ser oferecidos depois que tiver um alicerce já muito bem preparado. Eu acho que nesse momento, o momento ainda é bem anterior, existe carência do básico, né, até por uma falta de planejamento, seja isolado ou conjunto, né. Então, de forma isolada, a gente vê maturidades diferentes, alguns órgãos já com visão de médio e longo prazo, mas isso, por mais que esteja num lugar público, isso não é muito compartilhado entre os mais variados órgãos, até para eles maximizar o investimento, né, compartilhar investimento ou coisa do tipo. Então, assim, eu acho que, por mais que haja competição, sempre, mas o mercado demandante é tão grande que acho que é mais um... Eu volto na tecla de um planejamento conjunto, por mais que seja difícil disso acontecer na prática, né, Mas eu acho que isso seria algo muito benéfico, né. Eu concordo, e de repente poderia se aproveitar até a questão das PPPs, como um modelo para seguir, para tentar fazer esse planejamento conjunto, né. Quando você fala em cloud, você fala numa gestão baseada em serviços, você pega esses titãs e consegue colocá-los na mesa, fazendo esse tipo de discussão com as empresas privadas, eu acho que poderia ter um ganho para todo mundo. Eu já vi algumas iniciativas, principalmente na Casa Civil, fazendo PPPs com algumas empresas aí, principalmente empresas brasileiras, que hoje, inclusive, já são até multinacionais, mas eu acho que isso dá para transportar para outro mundo. Você pegar uma caixa econômica, o Banco do Brasil, que tem grandes tecnologias, e colocar eles, discutindo também inovação junto aos bancos privados, colocar o CEPRO com outras empresas de TI, com as empresas de telecomunicações. Então, eu acho que um movimento como esse, você agilizaria tanto a utilização da tecnologia dentro da iniciativa pública, quanto a utilização dela e a integração junto à iniciativa privada. E mais ainda, o governo federal, por ter mais acesso a isso, está mais comprometido, deveria ter alguma outra iniciativa que possa atuar junto ao governo estadual e municipal, que hoje você vê que é muito carente. Obviamente, o governo, todo órgão, toda iniciativa, você tem a questão política envolvida, e no governo isso é mais forte, mais pesado ainda. Mas a gente tem que tentar essa maturidade aí, que o nosso colega comentou, tentar quebrar esses paradigmas aí. Esse ponto, acho que vocês dois colocaram muito bem, existe boa intenção e existem esforços, mas isolados. Eu não conheço, sei que vocês conheçam, por exemplo, o governo americano, falar em cloud, definiu uma estratégia de cloud first, ou seja, todas as iniciativas, novos projetos, ou manutenções de sistemas que tenham determinado significado para o governo, tem que ser em cloud computing. Se não for, justifique. E ao longo do tempo, a proposta é que a maior parte esteja em nuvens públicas ou privadas. Está uma diretriz para todos os órgãos federais e com prazos de até quando isso deve ser colocado em prática. Isso acaba influenciando as outras esferas, que é o federativo dos Estados Unidos, e aí vários estados também estão definindo estratégias similares, e assim aconteceu. A Europa também está começando assim. E aqui, pelo menos a gente sente que há muita conversa, há muito interesse, mas não existe um planório. Realmente, cloud computing é importante para o país por uma série de razões? Tem alguma série de limitadores? Mas vamos trabalhar nisso, vamos definir metas. Por exemplo, o governo federal, os órgãos do governo federal vão trabalhar no ambiente de cloud, alguns usando uma parte em nuvens privadas, fornecidas pelo CERC, da PREP, outros usando provedores públicos, privados, como o IBM, o Microsoft, outras empresas, mas com metas bem definidas. Aonde se quer chegar? Aonde nós queremos chegar? Então, a impressão que passa é que há uma boa intenção, sim, pessoas muito competentes, mas fica aquela coisa vaga. Opa, vamos... A melhor maneira de não chegar a lugar nenhum é fazer a reunião. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer mais um debate, fazer mais uma conferência sobre o assunto.